Para você na tela do balanço, centenas de ciclistas participaram da Pedalada Azul no último sábado. O evento faz parte das comemorações do Novembro Azul. Você vai acompanhar, eu levei a minha bike, hein? A minha bike americana estava lá, eu estava na pedalada no último sábado. Quero de imediato já parabenizar aos grupos de pedal da Itabuna, a comunidade itabunense, a família itabunense regional que compareceu na Pedalada Azul, que foi no último sábado. Traz aqui, balanço está no ar. Para muitos itabunenses, o sábado começou com o café da manhã para lá de Saudável, na Beira Rio, onde centenas de ciclistas se reuniram para dar início à Pedalada Azul, movimento organizado para chamar a atenção da sociedade para a importância da atividade física no controle do diabetes. Mostrar para a população que a gente precisa educar, mostrar para a população que o diabetes existe, mas que existe tratamento, que existe um bom tratamento para o diabetes, que precisa dessa mobilização para mostrar à população que a educação é o principal caminho para o tratamento de diabetes. Vários clubes de ciclismo de Itabuna marcaram presença no evento. Eric, que participa do grupo Amigos das Trilhas, reuniu cerca de 60 pessoas para a pedalada. Dando a força para o pessoal que tem a diabetes, cuide da saúde e pratica uma boa atividade física, como a bicicleta. Os ciclistas do grupo Pedal Bom também participaram, para convidar mais pessoas a adotar a prática do ciclismo. É um evento para a saúde, porque toda família tem uma pessoa diabética, ninguém sabe disso. Então, quanto mais rápido você sabe, mais tempo você tem de combater, mais tempo você vai ter de vida. Então, o esporte é saúde. Essa é a terceira Pedalada Azul da cidade, que a cada ano ganha mais adeptos. Não precisa ser profissional, não tem idade ou tamanho. O importante é se exercitar em prol da sua saúde e de uma causa tão nobre. É uma forma de motivar, de incentivar as pessoas a participarem desse evento que ele tem a importância. E também é chamada a atenção quanto ao diabetes. Essa é a importância desse papel. E já que o azul é a cor, vale de tudo. Camisa, óculos, peruca. E quando foi dada a largada, o Mar Azul começou a tomar conta das ruas. A Pedalada saiu em direção ao São Caetano, com parada na rotatória para o Grande Abraço Azul. Na volta, passaram pela ponte, sentido ao centro da cidade, pela Avenida Cinquentenário. Atualmente, diferentes projetos incentivam o uso da bicicleta por uma vida mais saudável, em várias cidades do país. Em Itabuna, não poderia ser diferente. A população abraçou a ideia e, principalmente, a luta contra o diabetes. Vilmara sabe exatamente a importância dessa mobilização. Ela descobriu recentemente a doença e procurou adotar novos hábitos. Por isso, fez questão de pedalar nesse sábado. Para mim foi um susto muito grande, porque eu vivia uma vida totalmente desequilibrada, não cuidava de exercício físico, comia muito. E minha família já era. Para mim foi um susto, mas eu estou conseguindo viver, controlando a alimentação e fazendo tudo que o diabetes tem que estar fazendo. Os ciclistas ainda passaram pela Avenida Juracima Galhães, Bairro Califórnia, Avenida Amélia Amado, quando finalmente voltaram para a Praça Rio Cachoeira. Muitos cansados, mas com certeza com uma sensação de dever cumprido. O apresentador do Balanço Geral, que fez todo o percurso, ficou feliz de chegar até o fim pedalando. Cheguei, não foi fácil não, mas chegamos aqui. Eu quero parabenizar o Hospital de Olhos Beira Rio, eu quero parabenizar a comunidade itabunense, esse trabalho brilhante que é incansável do Hospital de Olhos Beira Rio. Eu costumo dizer que o trabalho do hospital não é só no mutirão. O hospital trabalha 365 dias, cuidando de pessoas, cuidando de você. Parabéns por essa realização, não foi fácil, mas graças a Deus chegamos. Da largada à chegada, estamos vivos. Para o Dr. Rafael Andrade, diretor do Hospital de Olhos Beira Rio, a pedalada superou as expectativas. E é um esquenta para o mutirão do diabético que acontece no próximo sábado, dia 21, também na Praça Rio Cachoeira. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, 70% dos pacientes que são diabéticos não seriam com atividade física importante, correta e alimentação saudável. O ciclismo é tudo a ver com uma mensagem para a população. Isso é fazer mutirão, isso é pensar nas pessoas, isso é saúde. Então quando vem um negócio desse tamanho, com essa aceitação de todos, da comunidade, a gente fica feliz, porque a gente está tentando mostrar para as pessoas que elas têm que se movimentar, sair do sedentarismo e para não ficar diabético, porque é muito grave a doença. E esse evento é uma prévia do mutirão que acontece aí na semana que vem, mais um ano aí para estar atendendo toda a população de Itabuna. Então, isso já é uma campanha que começou há dois anos atrás, a pedalada, sendo um preâmbulo, um início, um esquenta para o mutirão e está ficando um outro evento gigantesco. E uma outra coisa importante, pessoal, coloque a luzinha azul na frente da sua casa, mostre que a cidade está mobilizada, vamos mobilizar muita gente, a luz azul é importante essa semana. Vamos deixar a cidade toda azul para sábado no mutirão e tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Próximo sábado nós vamos estar nesse local aqui com o mutirão, convidando você de Itabunda, de toda a região, a participar. Venha com a gente, está nas minhas mãos, está nas suas mãos, cuidado, diabetes. Tchau, tchau, tchau. A onda azul que tomou conta das ruas e avenidas de Itabuna e por onde passava o povo cumprimentava. E atenção, hein? A pedalada foi sábado, claro. Próximo sábado é o dia D, é o dia do mutirão. Daqui a pouco eu vou estar recebendo a Keira Farias aqui no programa, falando da atividade física para o diabético. Daqui a pouquinho ao vivo aqui na tela do balanço. Próximo sábado, gente. Atenção Itabuna, atenção toda a região. Nós estaremos com o grande mutirão. E preste atenção, hoje à noite já vamos realizar a Itabuna, a Blitz do Azul. Vamos chegar à sua casa a qualquer momento. Coloque uma lâmpada, olha que bacana aí, hein? São lojas em Itabuna que colocaram aí nas suas literaças as lâmpadas azuis. Você também pode colocar uma lâmpada azul na sua casa e a Blitz do Balanço, a Blitz vai chegar à sua casa. Hoje, a partir das seis da tarde, o repórter e o Zó do Bispo, o cinegrafista Raimundo Nessias, vão estar fazendo a Blitz do Azul. E pode chegar na sua casa a qualquer momento. Portanto, deixe aí no seu apartamento, na porta da sua casa, dentro da sua casa, porque nós vamos chegar aí na Blitz do Azul. Bacana? Pois é, atenção, hein? É no próximo sábado, a partir das oito horas da manhã, mutirão do diabético. Nós vamos estar com toda a equipe do Balanço lá. Muitas atrações para você. E você pode levar a família. A prevenção é sempre o melhor remédio. Você que é diabético, você que gosta de se prevenir, todos devem estar no mutirão. Agora, que maravilha isso aí, hein? Foi a onda azul que saímos aí do Hospital de Olhos, Beira Rio, percorrendo as avenidas Mário Padre e Aziz Barom. Posteriormente, a avenida Kennedy e Manuel Chaves. Retornando no colégio militar, voltamos para a avenida Princesa Isabel. E, em seguida, descemos a avenida do Cinquentenário. Juraciba Galhães, João. Não foi brincadeira, não. Subi aquela ladeira, hein? Descemos a Juraciba Galhães, praça do bairro da Califórnia. Retornamos pela Juraciba Galhães. E aí veio a avenida Mério Amado. Em seguida, descemos, cruzamos com a Cinquentenário. E encerramos esta pedalada azul no último sábado. É, tinha que ter aquecimento, neném. Olha aí, ó. Mas aí saia a televisão, porque deixa eu gordinho, porque eu não tô nada assim. Mas tinha que ter, obviamente, o aquecimento antes da pedalada. E a família itabunense presente, olha. Imagine você. Quero parabenizar aquele senhorzinho ali, viu? Eu não sei o nome dele. Ele pratica atletismo em Itabuna. Ele não foi de bike, mas correu durante todo o tempo. Fiquei admirado com aquele senhorzinho ali. Ajude. jude. Ajude. E aí quote.